Um incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis e uma oficina mecânica em Governador Valadares. Olha lá! Segundo os bombeiros, foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água para o combate às chamas. Olha lá! Ó! Aí é prejuízo, né? É o Ivan que vem contar desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Ivan! Oi, Nico! Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Este incêndio aconteceu em um depósito de materiais recicláveis que está localizado no bairro Turmalina. A área tem aproximadamente 50 metros quadrados. As chamas tomaram todo o espaço e chegaram a atingir uma oficina que fica ao lado. Dois carros ficaram completamente destruídos. Nico, a motivação deste incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, foi um curto circuito. Para combater o fogo no depósito, foram instalados três lances de mangueira. Já na oficina, uma outra viatura foi acionada pelo bairro Turmalina. Essa não passou pela BR-116. Por diversas vezes, o combate às chamas foi interrompido, uma vez que havia risco de eletrocução, já que as chamas estavam atingindo a fiação elétrica. Após o combate ao fogo, os militares fizeram o rescaldo utilizando ali uma retroescavadeira. O objetivo era fazer com que o material que não se queimou não fizesse com que o fogo reacendesse no local do incêndio. Dois pilares da oficina, que eram de madeira, foram danificados. Por isso, a Defesa Civil foi acionada e interditou, aliás, o local para que pudesse fazer uma avaliação mais precisa a respeito do tamanho do estrago. É sim, Ivan. Agora é recuperar os prejuízos e os danos. A gente falou de um incêndio na oficina.